E falta pouco para o início das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. E nesta reta final, os prazos estipulados para a entrega dos espaços vêm sendo cumpridos. É o que mostra um novo relatório divulgado pela Autoridade Pública Olímpica. Na reta final da preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a entrega da maioria das instalações esportivas cumpre o prazo previsto. No último semestre, mais oito obras olímpicas ficaram prontas. Entre elas, o circuito de canoagens Lallon, na região de Deodoro, concluído antes do prazo combinado. O valor dos investimentos para a infraestrutura das Olimpíadas soma até agora 7 bilhões e 70 milhões de reais. A maior parte desse valor vem da iniciativa privada, como mostra a quarta atualização da matriz de responsabilidades divulgada pela Autoridade Pública Olímpica. No caso da edição das Olimpíadas no Rio de Janeiro, os governos sempre perseguiram a meta de ter uma participação privada significativa no projeto. Então, hoje nós temos 60% do projeto daquilo que são os investimentos exclusivos para os Jogos, viabilizado com a participação e a parceria do setor privado. A matriz de responsabilidades demonstra o total de investimentos em obras e serviços exclusivos para a realização dos Jogos, ou seja, que não teriam sido feitos se o Rio de Janeiro não fosse a sede do evento. A cada atualização, que acontece de seis em seis meses, o documento incorpora os valores dos novos contratos. E a diferença dessa vez, de cerca de 400 milhões de reais, se deve à inclusão das arquibancadas temporárias e da alocação de geradores de energia para as arenas esportivas. Esse investimento, apesar de ser previsto, a gente ainda não tinha a contratação realizada. Hoje a contratação está feita, então a gente está atualizando com a informação do valor contratado, com os prazos de execução e quem é o responsável pela execução dele. Todos os 47 projetos de estádios e infraestrutura listados na matriz estão com os níveis mais avançados de desenvolvimento, o que significa que todos já tiveram definição de orçamento, prazo e entidade responsável pela conclusão. Legenda Adriana Zanotto